Fala rapaziada Transalp na Voz, tamo aqui pra gravar mais um vídeo pro canal E eu vou começar aqui agradecendo a vocês, porque eu cheguei a mim inscrito, isso tudo foi graças a vocês Agradeço demais, do fundo do meu coração, quero dizer que vocês são demais, vocês são 10, né? Deixa o like aí pra tá sempre motivando a gente, vamos lá, só tenho a agradecer mesmo de coração Em breve vou trazer lives dia sim, dia não pro canal, né? Pra gente bater aquele papo, pra gente tá mais próximo aí, fazer o possível pra fazer uma live por dia ou dia sim, dia não Vou jogar aqui de Spice, tô com a luva da 12, a Spice tá 12, vamos fazer essa brincadeirinha aqui O vídeo de hoje é mais agradecer a vocês, que estão aí nessa caminhada comigo Só bora, né? É, outra coisa, o point agora tá um pouco mais demorado, tá? Pra acabar a partida Você precisa fazer mais kills Eu acho que Que as partidas, que os pontos por kill É, diminuíram Você tem que fazer bastante kill agora pra poder Tem uma boa pontuação Opa Tem um rapazinho aqui de espaço também, hein? Vai dar um joguinho bom Estou jogando aqui de Spice, pra matar aquela saudade Só quem jogou sabe como é O tempo dá Spice Ele é muito bom O que é isso, cara? O que é isso, meu filho? Não mata Morre não, hein? Acabou aí Aí Agora vê Ponto Após os caras já destruíram tudo Não deixa nem eu brincar um pouquinho Toma A boca Caramba Foi quase que Ai Booty Fazer uns lookzinho aqui, ó Pegar o cara de surpresa nas costas, ó Falei Tudo isso pra estourar uma doze, velho Uma Uma torre Eita é boot É um monte de gente Não mata, não morra Não mata, não morra Tá legal, o jogo tá corrido aqui Tô dando trabalho com essa doce aqui Ela aqui já foi minha preferida no jogo Há um bom tempo atrás Cadê o cara? Eita, ah, um 2x1 aqui Papai, ninguém vem pra minha 12 aqui Pega essa granada Pegou Eita Acaba a partida Então, como vocês podem ver É preciso de muito aqui agora No ponte Toma Entendeu? Aí A 2 ainda dá Ainda dá o poupado A 2 é muito boa Esses pais Passei o serroco nele Ah, o cara me passou a força agora Não, Gucci Ah, Gucci Lazarento GG Top, véi A partida Gostei demais, véi Jogando de Com essa 12 Aí ele fez de kill pra play Top Top Deixa eu ver aqui se tem que fazer alguma doação Acho que não Não Então é isso, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado É Vamos que vamos Agradecer aí mais uma vez pelos meus inscritos Agradeço a cada um de vocês E é isso Espero ver vocês nas lives que eu começar a fazer também Valeu É nós Tamo junto E até o próximo Tchau